Música Fala da crise, a crise é grande, é profunda e diferentemente do que muita gente achava Ela é longa, ela já dura oito anos e a gente não tem a menor ideia de quanto tempo ela ainda vai durar Talvez a gente pudesse conversar um pouquinho por que essas características dessa crise No início, em 2008, houve uma certa visão romântica ou utópica Vamos mudar a arquitetura, aquele era um sistema que tinha sido feito para proveito dos Dos gerentes, dos presidentes, diretores dos bancos que ganhavam salários infernais E que por esse motivo e pela ganância deles tinham levado o mundo a pique E não foi um mundo qualquer, quer dizer, foi a primeira grande crise que afetou os Estados Unidos desde 1930 Isso não é pouca coisa Tinha havido crises antes, mas elas eram regionalizadas ou localizadas A gente tinha tido a crise dos franceses em 81, a crise da América Latina nos anos 80 A crise japonesa em 89, a crise inglesa em 92, a crise asiática em 78, a crise da Rússia e do Brasil logo em seguida E aí, em 2001 tivemos a crise da Bolsa de Valores americana, chamada .com Que os americanos conseguiram administrar maravilhosamente bem Não necessariamente outros países saíram tão bem da crise Quando a gente olha os japoneses em 89, sofreram uma crise imobiliária daquele tamanho e jamais se recuperaram Em 2001, os alemães sofreram uma crise pesada e também jamais se recuperaram Em 2008, os americanos sofreram uma crise A despeito que a gente tem que tirar o boné de que eles fizeram uma administração muito melhor Do que os seus concorrentes tiveram nos espaços que eles estavam operando Os europeus fizeram uma administração pífia da crise e estão pagando por isso até hoje Talvez a gente pudesse falar um pouquinho de o que foi gerado pela crise e em que situação que a gente está No primeiro momento, havia uma ideia um pouco romântica de que o sistema ia mudar De que voltaríamos ao Bretton Woods no passado, um sistema todo mais controlado Com o sistema financeiro reprimido Que os estados, cada um estado nacional teria mais poder sobre as suas áreas De que o sistema ia ser muito mais regulado De que havia, digamos, uma preocupação de tornar ele mais igual, mais equalitário Com um objetivo mais produtivista Nessa ideia foram criadas várias instituições Foram criadas a Financial Stability Board Ah sim, eu esqueci de falar uma coisa Uma outra coisa que apareceu muito forte também, mas foi eliminada rapidamente Foi que o dólar iria deixar de ser a moeda central Quando a gente olha 2010, 2012 O que a gente percebe é que nada disso aconteceu O dólar continua sendo central Os europeus, que eram os grandes concorrentes do ponto de vista monetário Tomaram um choque pela proa que não se recuperaram nunca mais Os chineses apareceram, mas parece que é mais para resolver um probleminha regional que eles têm Ou seja, o dólar continua sendo central Segundo, de todas as mudanças de arquitetura que houve O que foi mais relevante foi a atuação dos americanos no seu mercado doméstico e no mundo Eles fizeram operações de swap com o Brasil, com o México, com o Japão, com o Singapura E fizeram isso em simultâneo ao que eles fizeram no país deles Então, salvaram os bancos deles e depois salvaram o mundo Por quê? Não porque eles têm um grande apreço pelo mundo Mas porque salvar o mundo é a mesma coisa que salvar os bancos deles Salvar os bancos deles é a mesma coisa que salvar o mundo Então, os americanos hoje são a única potência global que efetivamente a gente tem Eles afirmam o dólar e a força que o dólar teve ao longo dos últimos anos Basicamente está na visibilidade de que os Estados Unidos querem continuar a ser os donos do sistema Os gestores do sistema querem ter a moeda dele como a moeda principal E segundo, de que não há candidato a disputar com os americanos Por mais que tenha havido flertes depois de 2008 Mas os americanos são, sem dúvida nenhuma, o único candidato e o único ator relevante nisso Houve na literatura, ou há na literatura, ou ainda em curso Alguma preocupação de que, infelizmente, aconteceu muito pouca coisa As instituições foram criadas, o EPSB, nada disso foi muito relevante E que, portanto, há uma desilusão com relação a uma mudança maior do sistema Eu tenho uma certa crítica a essa visão romântica Porque quando a gente olha o que está acontecendo nos últimos anos e em curso A gente percebe que a visão romântica escondeu alguma coisa marcante do ponto de vista de mudança do sistema Que é o quê? É que houve uma dessolidarização entre o Estado americano e o mercado O mercado financeiro, que até então era visto como um dos americanos Como um instrumento de ordenamento do mundo Que permitiu a eles ter um déficit cavalar, 6% do PIB E com isso ele diluía esse déficit e articulava sistemas financeiros nacionais Moedas, portfólios, instituições Esse sistema que foi criado, que funcionou razoavelmente bem De alguma maneira se voltou contra o seu próprio criador A criatura se voltou contra o criador em 2008 Gerou um problema para o Estado americano Que tornou ele refém de uma situação que ele não queria E que ele foi obrigado a lidar Desse ponto de vista, é uma surpresa parecida com o 11 de setembro Ou seja, quando os dois aviões caíram sobre as torres gêmeas O Estado americano se sentiu atacado E respondeu Foi fazer a guerra do Iraque A guerra do Afeganistão e assim por diante 2008 também E quando a gente observa as mudanças que foram feitas daí em diante Claramente elas demonstram uma falta Uma desconfiança com relação ao antigo parceiro O setor privado, os bancos e instituições financeiras Precisam ser mais reguladas, observadas, fiscalizadas Para que elas não tenham nenhuma iniciativa de ficar jogando bomba de volta em cima do Federal Reserve Em cima do contribuinte americano Em última instância Sobre a capacidade dos Estados Unidos a organizarem o mundo A gente percebe pouco isso Por quê? Porque com taxa de juros zero no mundo A necessidade de fazer política monetária A necessidade de ordenamento do sistema é nenhuma Ninguém está precisando de liquidez O dinheiro entra e flui e volta com algum problema Mas não há nenhum tipo de preocupação Ou de necessidade de gestão micro de taxa de juros Operando e ajustando o mundo como havia antigamente Entretanto, recentemente houve uma tentativa de se subir a taxa de juros Nos Estados Unidos, 0,25 para meio E aí foi um fenômeno extremamente ilustrativo da situação que a gente está vivendo Primeiro, os mecanismos tradicionais pelos quais o Federal Reserve operava no mundo Não estão mais presentes O que isso significa? Significa que o governo americano entra no mercado Fixa uma taxa Começa a comprar título dos bancos A taxa de juros sobe em determinados mercados Mas não sobe mais em outros Por quê? Porque os bancos hoje têm uma liquidez tão grande no Banco Central em termos de reserva Eles são obrigados a ter em depósitos no Banco Central 30 dias seguintes acumulados de operação que eles têm Antigamente não, antigamente eles não tinham reserva Qualquer coisa eles precisavam expandir e atuar Agora não, agora eles têm dinheiro demais Por outro lado, estão proibidos de fazer uma série de coisas As operações tradicionais de arbitragem, ou seja Se a taxa de juros no mercado, se a taxa de ganho no mercado está diferente do mercado monetário Os bancos iam lá e compravam e vendiam, compravam e vendiam Até que aquele preço se ajustasse Agora esse fenômeno não acontece mais Os bancos não podem mais, por razões de limitação, de alavancagem, fazer isso E não tem ninguém fazendo Então, quando o Banco Central subiu a taxa de juros de 0,25 para meio O que aconteceu foi que os mercados desconectaram A discussão hoje nos Estados Unidos é como é que o Banco Central vai fazer Para que haja alguma convergência dos mercados em relação ao preço básico Que é a taxa de juros americana Isso não está definido até nesse momento Há uma experimentação em curso Estamos falando oito anos depois do início da crise E essa experimentação ainda não é definitiva O Banco Central já não pode operar pelos bancos Por quê? Porque o mercado interbancário não existe mais E porque reservas bancárias já não têm mais nenhuma relevância nesse sistema A política monetária, portanto, central que é a política monetária americana Vai ter que ser refundada Em que bases? Esse é um grande debate que está Pouca repercussão ainda na imprensa Mas esse é um ponto central Nós estamos vivendo um período de experimentação que pode durar muito tempo Por quê? Porque posso experimentar uma coisa que dá certo Faço outra que não dá, etc Volto a falar Nada disso tem implicações maiores no momento Porque nós estamos com taxa de juros zero E provavelmente vamos estar em um período longo de deflação Mas se eventualmente fosse necessário levantar a taxa de juros para coordenar o sistema Hoje em dia esse mecanismo estaria absolutamente comprometido O que está, portanto, claro nesse percurso? Que houve uma mudança fundamental entre o sistema monetário internacional Antes da crise de 2008 e depois da crise de 2008 Ou seja, até 2008 o que o mercado fizesse A inovação que fosse feita, a busca de liquidez, o hedge fund Tudo isso era visto como benéfico E tudo isso era apoiado Ou seja, ao ordenamento do mundo E a criação de liquidez e expansão Era visto como uma consequência dos Estados Unidos poderem ter o déficit externo Que eles tiveram ao longo desse período Só para ilustrar Os Estados Unidos chegaram a ter 6% do seu PIB de déficit externo E esse dólar tem que acomodar ao longo de todos os mercados Mercado de petróleo, mercado de commodities, mercado de juros, mercado de câmbio Taxa de câmbio do I1, taxa de câmbio da Libra e assim por diante Hoje esses mecanismos não funcionam mais A liquidez, por exemplo, dos mercados de título hoje É 25%, a liquidez é 25% do que era antes da crise Os bancos e as corretoras já não têm mais estoques de papel Isso significa o quê? Que se você acompanhar determinados papéis de dívida no mercado Eles são transacionados aqui, depois desaparecem e voltam aqui Eu não sei mais onde estão os preços Eu não tenho mais a conexão dos mercados O sistema financeiro global como um instrumento de ordenamento do mundo está comprometido Qual é a razão básica disso? A razão básica disso é que 2008 foi visto como Uma reação com uma guerra entre o mercado financeiro e o mercado americano O Estado americano O Estado americano se viu que em determinado momento Aquele mecanismo que ele patrocinava tinha se voltado contra ele Ele tinha comprometido a capacidade dele Ordenar o mundo e ordenar sua economia e sua política domesticamente Para isso foi feito e está sendo feito Uma sequência de medidas que engessa o sistema Em particular os bancos americanos A contraparte disso é a desfuncionalidade dos sistemas de mercado Quanto tempo isso vai durar? Impossível prever Qual é o comprometimento disso? Enquanto as taxas de juros forem zero E pelo que tudo indica elas serão zero por muito tempo A gente que está aqui na superfície vai perceber muito pouco Mas em determinado momento é necessário experimentação Então a taxa de juros americana Suba um pouquinho ali para eles poderem operar os instrumentos E se o sistema tiver alguma crise mais forte Que necessite de uma atuação mais forte do Estado americano Certamente está em tela de juízo O que poderá ser feito numa situação feituável Ok A ideia de que a crise acabou Eu acho que ninguém concorda Só olhar as taxas de juros zeros do mundo Nunca se teve um período tão prolongado com taxas tão baixas Então claramente alguma coisa está errada Tem algo de poder no reino da Dinamarca Como diria o Shakespeare Segunda coisa O sistema monetário internacional Que a gente se habituou a ver Dos anos 80, 90, 2000 Que teve várias crises locais Mas que de certa forma garantiu uma certa operação Contínua do sistema Do nosso ponto de vista está absolutamente comprometido O que isso significa? Significa como um avião que perdeu o radar Ou que perdeu a capacidade do piloto automático O piloto agora é mais importante do que nunca Da mesma maneira como a crise de 2008 Não estava Não foi uma necessidade Que estivesse Escrita nos astros Foi uma crise Por causa de uma reação intempestiva Do piloto principal Que era o governo americano No caso secretário do Tesouro Que resolveu deixar o banco falir Para dar disciplina ao mercado Que é inacreditável Mas foi isso, essa é a história O mundo que nós estamos vivendo Que vamos atravessar nos próximos anos Requerirá cada vez mais capacidade de pilotagem As pessoas serão muito importantes Os instrumentos estão em transformação A gente não sabe mais quais funcionam Quais não funcionam Portanto precisaremos viver uma experimentação dos instrumentos Com pilotos bastante, como é que a gente pode dizer Exímios Em particular nos Estados Unidos Que é o centro de onde o sistema humanitário funciona Há sinais claros De que existe um percurso que os americanos estão perseguindo Que é a segmentação O enrijecimento da capacidade do mercado Dos atores privados De operarem ao seu próprio interesse Isso aí é claro Os bancos hoje têm que ter testamentos Ou seja, se você quebrar o Estado americano Tem que saber como te enterra Porque ele não quer ser vítima De nada do que você tenha feito Essa é a visão do que está aí No seu sentido mais cru da palavra Você agora não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Essas mudanças estão aí em curso A gente sabe que isso compromete A capacidade de gestão do sistema E que compromete a capacidade De você atuar em momentos de crise Ou atuar no sentido de uma busca da normalidade Enquanto o sistema estiver com taxa de juros zero A necessidade dessa instrumentação E desse gerenciamento é muito baixa Portanto o período de experimentação está aí E certamente os americanos têm conseguido Têm feito uma gestão extremamente Como eu posso dizer Correta Tecnicamente correta do sistema O problema que a gente não tem certeza É como é que isso acontecerá Em uma situação de crise Então digamos Se a Bolsa de Valores nos Estados Unidos Que hoje está no seu all time high Tiver uma queda brusca Quais são as implicações E qual é a capacidade de reação em mercado Provavelmente a capacidade de mercados A absorver isso será pequena E o Estado americano vai ter que intervir De uma forma pouco usual A gente não dá mais para olhar para o passado E a saco do passado Dá um guia do que o meu futuro será O futuro está sendo escrito Quanto tempo isso vai durar? Impossível prever A gente realmente não tem a menor ideia De quanto tempo isso vai ser necessário Até que a gente tenha um novo sistema Só para lembrar A passagem de Bretton Woods para o sistema globalizado Começou em 71 e só se completa em 85 Foram mais de 15 anos O nosso sistema já está em transformação Por oito anos A perspectiva disso ter uma longa duração Não é desprezível Agora A notícia boa, digamos assim É que Temos a necessidade do piloto Mas temos um piloto O piloto está pilotando E está pilotando conforme os seus interesses Não há sinais de que ele vai refluir Que alguma coisa vai voltar para trás A despeito de toda a pressão dos bancos americanos Sobre o congresso americano E assim por diante A preocupação central é Se tiver um acidente de percurso mais forte Qual é a capacidade do piloto reagir E em que condições esse piloto vai entender a crise E responder a ela Bom, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar As preocupações para frente Eu acho que a gente encerra aqui E eu agradeço a atenção de vocês Obrigado